Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje eu vim trazer um top com as melhores máscaras amanteigadas que eu já utilizei no meu cabelo que é um tipo de máscara que eu amo, gente. Acho que eu nunca utilizei nenhuma máscara com a textura amanteigada, porque eu não me apaixonei pelo resultado é certeza, né? Batata que vai trazer um resultado incrível, de brilho, macia, excedoridade no meu cabelo e deixar aquele toque acetinado que eu simplesmente amo além de controlar volume, também controlar frizz. Esse vídeo é inspiração no vídeo que eu vi no canal da Joyce Magalhães ela foi a primeira pessoa que eu vi lançar o vídeo com esse tema e o link do vídeo dela vai estar aqui no box de informações pra que vocês também possam conferir a lista dela. Hoje então eu vim trazer minha listinha com as minhas preferidas, as que eu mais amo e as que com certeza me trazem um excelente resultado. Vou começar trazendo uma máscara que eu não tenho mais, mas que é maravilhosa com certeza uma das melhores nacionais amanteigadas que eu já utilizei no meu cabelo, que é a máscara Ecos de Murumuru da Natura é uma máscara nutri-reparadora, liberada pra técnica de low pull, nela não tem parabenos na composição e é uma máscara amarelinha, tem uma consistência realmente de manteiga, uma manteiguinha mais consistente, mais densa desliza super bem no nosso cabelo, condiciona também perfeitamente bem, mas acho que utilizada em conjunto com o condicionador da linha tu vai ter um resultado de condicionamento mais potente, mais perfeito ainda no teu cabelo embora sim dê pra utilizá-la tranquilamente sozinha nos fios e ter um resultado de nutrição e reparação simplesmente excepcional nos cabelos outra máscara amanteigada que eu amo, que é uma das minhas hidratações preferidas nacionais é a máscara manteiga de matcha e leite vegetal da Lola Cosmetics essa aqui tem uma textura de manteiga mais no verão, que é mais levinha, mas ainda assim tu consegue ver aquela pegada mais amanteigada é uma máscara liberada pra técnica de low and no pull e eu a utilizo na etapa de hidratação do cronograma capilar aquele tipo de tratamento que também condiciona muito bem, gente, um dos poucos tratamentos da Lola Cosmetics que com certeza dá pra utilizar sozinho, sem auxílio do condicionador, porque ela vai conseguir tratar e condicionar os teus cabelos nela também não tem parabéns na composição, então quem tem alergia com certeza também pode utilizar tranquilamente e é uma máscara que doa muita maciez, muita maleabilidade, que trata muito as pontas dos nossos cabelos e com certeza uma amanteigada maravilhosa outra manteiguinha de verão que eu venho trazer pra vocês é a máscara fonte da nutrição do Boticário que eu sou apaixonadíssima pra mim, uma das melhores nutrições nacionais que eu já utilizei no meu cabelo um dos melhores tratamentos nacionais que eu já utilizei nos meus fios ela é liberada pra técnica de low pull também, não tem parabéns na composição e é uma máscara nutri-reparadora, ela tem um pouquinho de leve de reparação na sua composição e também no resultado que traz pros nossos cabelos pra mim o resultado predominante é o tratamento nutritivo e com certeza uma das melhores nutrições que eu já utilizei na vida ela também tem essa texturinha aqui ó, amanteigada, mas ela é mais fluida no verão ela fica mais emoliente, tu vai virando pote, ele vai escorrendo no inverno ela fica um pouco mais firme, mas é uma manteiguinha bem levinha aquele tipo de máscara que desliza condiciona perfeitamente, é uma máscara incrível com certeza traz um excelente resultado, um dos melhores tratamentos que eu mega recomendo por um precinho e ao super camarada outra máscara que eu amo e que é pura manteiga é a máscara longo dos sonhos da Eusebio ela vai estar em todos os tops em disparada porque é simplesmente maravilhosa também liberada pra técnica de low pull, não tem parabéns na composição ela é uma máscara bem banhenta, essa aqui tá mais pra banho de porco do que pra manteiga como vocês podem ver, e ela é excepcionalíssima, essa aqui pinga óleo no cabelo é uma máscara que eu recomendo realmente pra cabelos bem ressecados, danificados porque ela consegue trazer um resultado incrível quem tem cabelo fino e quer um tratamento também pra dar uma encorpada nos fios com certeza vai amar o resultado dela é uma das nutrições mais potentes que eu já utilizei no meu cabelo e por isso que eu me encanto nela, por isso que ela tá sempre em todos os tops porque ela consegue trazer um resultado superioso no nosso cabelo sem custar um rim, né, sem custar a tua alma e é uma super amanteigada maravilhosa que eu amo a textura, que eu amo o deslize que também é extremamente condicionante que acho que é realmente uma característica dessas máscaras mais amanteigadas, né trazer um resultado de tratamento e também de condicionamento incrível os nossos fios, super aprovada, com certeza, mega recomendo e a próxima máscara que eu venho trazer pra vocês é a máscara da linha Marrocan da MACPOL que é uma manteiga mais densa e concentrada pra quem tem cabelos mais armados e cheio de frizz e precisa de um tratamento pra controlar esses problemas nos fios ela vem então aqui nessa embalagem de 200 gramas em breve vamos ter resenha então vou falar mais aprofundadamente a respeito da máscara na resenha, tá as demais que eu trouxe pra vocês todas tem resenha aqui no canal que estarão linkadas aqui no box de informações ela tem essa textura aqui mais densa, né uma manteiga bem concentrada dá pra virar o pote que não vai cair tem um cheiro suave, é um cheiro agradável e ele fixa no cabelo, mas não incomoda de forma nenhuma ela é liberada pra técnicas de low e no pull e não tem parabéns na composição então quem tem alergia pode utilizar tranquilamente e é uma super manteiguinha nutritiva pra quem realmente precisa de um tratamento mais profundo e também um super condicionamento, né porque além de tratar, ela condiciona perfeitamente aí os nossos cabelos a próxima máscara que eu venho trazer pra vocês também é uma manteiga mais fluida, né mais pro verão, mas com certeza uma máscara mega manteigada que é a máscara morocanoil de hidratação intensa vulgo morocanoil da tampa marrom essa máscara aqui, gente, já esteve em alguns tops de reprovados aqui no canal acho que ela é em 2017 mas ano passado eu comecei a utilizá-la novamente e ela começou a trazer um resultado incrível pros meus fios não parei mais de utilizar e agora quero o que? quero o óleo da linha, né, que é uma facada na aula mas enfim a máscara é liberada pra técnica de low pull não tem parabéns na composição então quem tem alergia pode utilizar tranquilamente e ela tem essa textura de manteiga maravilhosa ela brilha bastante, ela desliza muito ela condiciona muito tem uma pegada bem oleosa que eu amo, gente, é simplesmente incrível pra quando o cabelo tá ressecado com as pontas mais espigadas ela consegue trazer um excelente resultado bastante condicionante também como todas as máscaras que eu venho trazer aqui pra vocês com certeza dispensa o uso do condicionador porque ela consegue ser incrível, perfeita trazer um resultado de tratamento e condicionamento aos nossos fios tem um cheiro mais atalcado, né que dizem ser cheiro de argã pra mim, não faço a menor ideia é o mesmo cheiro da máscara de argã também da Inoa que é um cheiro super incrível super amo, com certeza mega recomendo uma manteiguinha que traz um resultado mega nutritivo aí pros nossos cabelos a próxima máscara que eu venho trazer pra vocês e que também tem uma textura bem pesada bem densa, bem amanteigada só que um pouquinho mais coalhada é a máscara da linha All Soft da Red que é mega potente também mais um tratamento nutritivo, né que traz um resultado simplesmente encantador aos nossos cabelos ela é liberada pra técnica de low pull não tem parabéns na composição e uma super nutrição que eu também recomendo pra cabelos bem armados que querem um tratamento, né com efeito de redução de volume extremo aí nos fios ela tem, né, essa textura aqui como eu falei pra vocês mais amanteigada mais coalhadinha é bem oleosa uma máscara que pinga óleo realmente e que traz um resultado de nutrição potente e profunda pros cabelos embora digam que é uma máscara hidratante tá, pra mim ela não tem nada de hidratante é uma máscara que controla volume que controla frizz que doa peso que reduz o volume do cabelo que deixa o toque acetinado como todos os tratamentos nutritivos, né costumam deixar nos meus cabelos e é uma excelente opção pra quem precisa de uma nutrição profunda com a pegada amanteigada pra ter um tratamento e também um condicionamento incrível nos fios e a próxima máscara amanteigada maravilhosa que eu estou encantada que vai sair resenha em breve aqui no canal, gente pela linha inteira é a máscara da linha SP Luxe Oil da Vela não era à toa que eu queria muito testar essa máscara e ela não me decepcionou, né, gente é uma máscara que eu venho amando desde a primeira aplicação consegue trazer um resultado incrível nos fios eu a considero uma máscara nutri-reparadora ela tem ativos reconstrutores e nutritivos na sua formulação é liberada pra técnica de low pull e essa aqui tem parabéns na composição, tá? mas se você não tem alergia pode utilizar tranquilamente tem essa textura aqui, ó super amanteigada mais densa é uma textura maravilhosa que desliza bem condiciona bem deixa o cabelo extremamente deslumbrante tem um cheiro bem docinho é um cheiro forte é um cheiro que fixa um pouco nos nossos cabelos mas se você não tem problema com o cheiro dá pra utilizar tranquilamente e ela traz um resultado incrível aquela nutri-reparação perfeita no ponto, na medida que além de tratar também beleza extremamente os nossos cabelos uma super amanteigada que eu amo e que eu com certeza também mega recomendo e finalizando o nosso top de máscaras amanteigadas a mais amanteigada de todas que é a máscara Monster Recover da Joy porque essa aqui é a versão antiga em breve vou testar a versão nova pra gente ver se continua, né com a mesma qualidade dessa máscara aqui que é simplesmente maravilhosa é a minha cara, né gente é Jessica Monster Recover de Moraes porque ela é realmente maravilhosa é liberada pra técnica de low pool não tem parabéns na composição tem uma textura extremamente amanteigada extremamente deslizante é uma máscara que controla volume que controla frizz que traz uma nutrição incrível aos nossos cabelos bem pesada e bem concentrada uma das minhas preferidas da vida com certeza super apaixonada e com certeza mega recomendo e é isso, né gente esse é o vídeo de hoje essas são as minhas máscaras amanteigadas preferidas da vida que eu com certeza amo que eu com certeza recomendo mas e vocês comentem aqui pra mim quais manteiguinhas vocês utilizam no cabelo ou já utilizaram amaram ou amam e recomendam aí o resultado o tratamento que trazem pros cabelos esse então é o vídeo de hoje espero que tenha ficado tudo claro se for alguma dúvida com certeza podem botar perguntas aqui nos comentários sempre que eu posso eu tenho o maior prazer em responder a todo mundo e se tu gostou do vídeo não esquece de sair sem antes avaliar deixar aquele joinha maroto que isso ajuda demais a divulgar ajuda demais no crescimento do canal super beijo e até a próxima e até a próxima e aí e aí